Você tem que ter uma comunicação clara e aberta com todos os teus colaboradores, com todas as pessoas desse mundo. As pessoas, elas têm que entender o que você tá falando. Para de ficar na entrelinhas, porque as pessoas não entendem, depois tu bota a culpa nelas porque elas não te entenderam. A responsável da comunicação é do emissor e não do receptor. Então você tem que ser claro, mas pra você ser claro, você não precisa ser mais educado. Você tem que ser claro, aberto e falar tudo. Quando você tá frente com a família, a sua preocupação com a clareza da informação deve ser o dobro. Então se eu vou falar de uma tarefa pra uma colaboradora minha ou pra uma cliente minha, eu vou falar de uma maneira clara e aberta. Se eu vou falar pra minha esposa, a minha preocupação de ter uma comunicação clara e aberta é o dobro triplo. Por quê? Porque pode acontecer de ela não entender e aí misturar o emocional uma vez que nós somos casados. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. E o tema de hoje é como dividir as tarefas entre sócios e familiares na minha empresa. Meu nome é Rafael Barreto e eu ensino empresas familiares a aumentarem os seus lucros, dando mais tempo e qualidade de vida para os seus donos. Espero que você esteja afim dessa parada. Para que a sua empresa tenha mais lucro e que você tenha mais tempo e qualidade de vida. Eu, volta e meia, estou com um aluno, outro, tomando um café e às vezes o pessoal tem várias expectativas, vários pensamentos e eu sempre trago os caras para o futuro. Falei, olha, dá uma olhada nisso agora. Hoje é terça-feira, 10 horas da manhã, sua empresa está lucrando, você está tomando um café numa cafeteria, gente, boníssima, ele está batendo um papo. É lucro, tempo e qualidade de vida. Além de você conquistar mais, você também tem que perceber o momento que você está passando já. Porque se você procurar uma felicidade utópica, ou seja, uma felicidade que sempre, sempre, sempre tem mais para conquistar, você vai ser infeliz. Então, você precisa fazer o possível para procurar novidades, oportunidades, mas aproveitar o que você já conquistou. Uma frase que eu ouvia bastante do Gabriel Goff, não sei nem o meu espalho que está, mas ele falava o seguinte. Sempre feliz, nunca satisfeito. Sempre grato, nunca satisfeito. Então, é uma parada legal para você pensar nisso daí, tá bom? Bom, vamos lá. O tema de hoje é como dividir as tarefas entre sócios e familiares na empresa, tá bom? Galera, sabe como é que funciona, na maioria das vezes, ou com a abertura de uma empresa familiar, ou então quando você vai colocar um novo familiar da empresa? Você só está preocupado com atividade física, você só está preocupado com quem faz o trampo. E esse cara vai ser como se fosse o Ronaldo Fenômeno do teu time, como se fosse o Neymar do teu time. Você pega e fala... Essa caixinha aqui está feia aqui, né? Você pega e fala... Cara, eu sou um ótimo serralheiro. Então, vem em mim. Acabou. Você fala, vem em mim, sou um ótimo serralheiro, deixa eu ver isso comigo. Cabeleireiro. Malandro, tem maluco... Tem cabeleireiro tão narcisista que o cara montou um salão animal com sete cadeiras. Só que, velho, o tempo dele é 12 horas cortando cabelo e do lado ninguém corta. Por quê? Porque ele simplesmente está pensando só ali na atividade fim dele. Ele se torna a estrela do time. E não é legal você se tornar a estrela do time. Por quê? É muito melhor você ter um time coeso, um time junto, tá certo? Então, é algo que a gente tem que se preocupar um pouquinho. Bom, então todo mundo se preocupa com atividade fim e atividade de suporte. Deixar pra lá. As atividades de suporte são atividades um tanto quanto intangíveis, um tanto quanto invisíveis. E as pessoas não se preocupam com isso durante um tempo. As pessoas, elas simplesmente falam, cara, vamos lá, vamos embora. E aí que vem o grande segredo. As atividades de suporte, contabilidade, recursos humanos, financeiro, administrativo. Se você começar a fazer certinho agora, você não vai perceber melhora nenhuma. Mas ao longo dos meses, dos anos, você vai perceber a cultura que você construiu. O contrário também é verdadeiro. Se você não fizer nada agora, se você não anotar seu financeiro diariamente, se você não cuidar do RH, se você não se preocupar com a motivação dos funcionários, agora você não vai perceber nada de melhora. Mas ao longo do tempo, você vai perceber a porcaria de empresa que você tem. Então, eu costumo falar que a parte administrativa é que nem o gás de cozinha. O gás de cozinha coloca um produto nele para ele ter cheiro, porque senão ele se inolou. E se ele fosse inolou, a galera ia morrer, né, velho? Porque vamos combinar, às vezes, vaza um gás e tu sente cheiro e fala, opa, opa, olha o cheiro do gás. O administrativo na nossa empresa é o gás de cozinha sem o seu perfume. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa brincadeira, beleza? Bom, então, você não pode deixar jogado as atividades de suporte, o administrativo, etc. Você tem que já organizar e dar a mesma importância para as atividades de suporte do que para a atividade de futebol. É como pensar no jogo de futebol, eu estava falando do artilheiro. O pessoal está preocupado com o maluco que... com o massagista do time? Tá, mas não tanto quanto o Neymar, né? O pessoal está preocupado com o maluco que lava o uniforme do time? Não tanto quanto estão preocupados com o Neymar. Só que se o maluco que lava o uniforme do time não lava o uniforme do time, vai todo mundo chegar com o uniforme fedido, zoado. Se o massagista não fizer uma liberação meio espacial, coisa parecida, vai todo mundo estar machucado. Então, tem que dar a devida importância para cada um deles. Ah, mas pô, tu não quer que o massagista ganhe o mesmo valor que o Neymar? Não necessariamente, mas é importante que todos eles tenham os mesmos valores. O valor não tem a ver com o preço, tem nada a ver com o aumento, tá? Tem a ver com o tato, com o sentimento, com a valorização desse profissional que não é só dinheiro. Lembra dos quatro recursos, tá? Dinheiro, tempo, energia e atenção. Então, beleza. Você entende isso? E aí, ainda no ciclo de vida de uma empresa. Todo mundo conhece o ciclo do ser humano, que é aprender em ciências, ou entrar em educação moral e cívica, né? O indivíduo nasce, cresce, reproduz e morre. Aí, a gente vai para o ciclo de vida do produto. O produto nasce, tem o seu crescimento, entra na sua maturidade e seu declínio. Pouca gente conhece o ciclo de vida das empresas, que começam num namoro. O namoro é antes da abertura do CNPJ, antes da abertura da empresa. E o melhor momento para você dividir as tarefas entre seus sócios, entre seus familiares, é no namoro. Porque você simplesmente está colocando a regra do jogo antes do juiz apitar o início dele. Essa é a peça que você tem que fazer. Tem que pegar e falar, vai, bora lá, vamos começar essa parada. Ó, você faz isso, você faz aquilo. Um plano de negócio bem realizado, inclusive, ele tem isso, tá? Um plano de negócio bem realizado, ele tem o quê? Porque ele tem um pessoal dentro do, se eu não me engano, é na parte introdutória, tá? Você coloca lá, sócios, e você coloca a função de cada sócio. Já no próprio negócio, já no documento, tá? Então, pronto. Essa é a pegada que você tem que fazer. Já no namoro. Depois que a empresa nasce, ela entra na sua infância. E eu adoro essa analogia com uma infância mesmo, né? Eu lembro que o caso do Hortifruti Betel abriu o Hortifruti Navegantes. E ele começou a se culpar, por quê? Porque ele ia pouco no Hortifruti Betel e ficava com o Hortifruti Navegantes. Fiz uma pequena analogia. Cara, quando o teu filho tiver 30 anos, tu pode deixar o final de semana ele na casa dele? Na tua casa? E viajar com a tua disposição? Ele falou, é óbvio, bairro. Ele falou, é óbvio. Eu falei, tá. Se tu tiver um filho de 3 meses, tu pode deixar ele no final de semana na tua casa e viajar e falar pra ele, tipo, peru, estúpida, lógico que não. Eu falei, então tá bom. Você tem o Hortifruti de 30 anos, que é a Betel, e você tem o Hortifruti de 3 meses. Por que que você acha que você vai ficar na Betel e deixar navegando sozinho? É infância, não tem jeito, você tem que carregar no pó, etc e tal. Aí você chega numa outra fase depois da infância, é chamada toca-toca. Apesar de ser um nome esquisito, depois da explicação fica muito mais fácil você entender. A fase toca-toca é que o empresário e seus sócios, seus familiares, tocam tudo. São eles que tocam tudo. E tem muita empresa por aí com dificuldade de sair do toca-toca. Então a pessoa tem ali o namoro, aí depois vem a infância, a empresa vem gatinhando, aí chega no toca-toca, que é uma nova fase bem legal, mas você tem que sair do toca-toca. E muitas empresas têm muita dificuldade de sair do toca-toca. O nome é justamente esse. Cara, o empresário toca tudo. Toca, 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 toca. Ele não consegue ir para o próximo batavar. E isso deixa a empresa muito... A empresa não, deixa o empresário muito refém da empresa. Ou a empresa muito refém do empresário. É isso aí, meu. A empresa muito refém do empresário. Cara, o empresário não pode viajar, o empresário que toma todas as decisões. Existe uma espécie de centralização. Se você vai ter só os familiares, a divisão das tarefas tem que ser lá no namoro. Quissá na infância. Se você não fizer o namoro na infância, quando chegar no toca-toca, começa a paulada. Porque aí, provavelmente um mais comprometido, mais responsável, vai estar tocando tudo e os outros já vão estar meio que viajando, meio perdido no tireteio. Tipo cebola em salada de fruta, tá ligado? Meio amendoim na boca de banguelo. Alguma coisa nesse sentido. Então, você não pode fazer diferente. Você tem que pegar o namoro na infância, já rolar isso daí. Aí, provavelmente, se a divisão desses papéis estiverem muito bem feitas com seus sócios familiares, com seus familiares, você vai entrar na adolescência. Na adolescência, a sua empresa já consegue se virar com alguns probleminhas, tá? Ela é a última fase antes de você receber o troféu. O troféu da fase de plenitude. Hoje, cara, a sua empresa chega a ser plena. É a hora que você aumenta seus lucros, tem mais tempo e qualidade de vida. Porque até a adolescência, você aumentou seus lucros. Tempo e qualidade de vida ainda não come, tá? Você já teve uma adolescência na sua casa, tá ligado? Entendeu? Mais ou menos isso. Aí, quando você chega em plenitude, é ali que você tem que ficar, tá? Então, a gente tem ali namoro, infância, toca-toca, adolescência e plenitude. Plenitude, você tá aqui, ó, curtindo a parada. Porque o próximo vem estabilidade. E estabilidade é bom pra ser inteiro, irmão. Pra nós empresários não é bom, não. Por quê? Porque o que não cresce, perece. Porque não é legal a gente ter uma coisa parada. A estabilidade é o primeiro passo para o seu declínio. Então, a gente fica na plenitude, a gente surfando uma onda, aprendendo uma oportunidade, crescendo. Porque se você não faz isso, você começa a cair no declínio. Parafraseando o Giojota, eu não sei exatamente como é que é a frase, mas ele fala o seguinte, você só ganha de um talentoso se ele for preguiçoso. Eu fico pensando em vários amigos meus, empresários, que estão muito melhores de vez do que eu. Isso é um tópico, né? Você nunca vai ser o melhor de todos. Se você for o Elon Musk, você vai ser o mais rico do mundo, mas eu tenho certeza que ele deve admirar, pra não dizer invejar, outros empresários que têm mais tempo, mais qualidade de vida, uma família mais coesa, tá? O cada um consegue tirar uma nota máxima numa das matérias, que ele já falou isso, porque dinheiro é só uma matéria do teu boletim. Qualidade de vida é outro, tempo é outro, saúde é outro, inteligência emocional é outro, e assim vai. Então, o Elon Musk, ele é lá mais rico do mundo, mas tem uma pessoa que pode melhorar. Se você ficar procurando melhorar tudo e ser melhor que os outros, tu tá na roça. Mas tem que melhorar, sim. Mas é sempre legal olhar o que as pessoas fazem. E eu tenho uns dois, três empresários, amigos meus, que estão muito bem no homem empresarial. E eu percebo que com o passar do tempo, eles vão ficando cada vez melhores e mais distantes de mim. Por que isso? Simples. Porque eles continuam a sua plenitude. Eles aproveitam os recursos que eles recebem a mais do que eu para reinvestir na empresa, neles e o pau tora. Eu tenho muita admiração por isso. Então, na plenitude é isso. Cara, imagina só que você chegou um momento que você tá conseguindo tirar, vamos fazer, 50 mil reais pra você. E não é um valor impossível. Tem muitos amigos meus aí que tiram 50 mil reais, 100 mil reais e você tinha 50 mil reais. Quando você começa a entrar na estabilidade, você fala, cara, 50 mil pra mim tá bem pra cacete. Eu vou usar essa grana aqui e já era, tá? Eu vou usar essa grana e vou aproveitar pra caramba e beleza. Você tá indo pra estabilidade. Ah, não, eu vou pra plenitude. Hoje, cara, desses 50 mil, eu vou guardar 40 e vou usar 10 pra reinvestir, pra fazer o negócio funcionar, pro negócio moer. Então, todo mês, você tá pegando 20% do que seria seu pro reinvestimento. Você tá crescendo. Puta, vou comprar uma máquina melhor, vou estudar, vou comprar um imóvel, vou investir em bolsa. Você continua na sua plenitude. Eu, Rafael Barreto, eu só alcanço uma pessoa acima de mim quando eu consigo maximizar meus esforços para dobrar minha velocidade perante meu concorrente, perante a pessoa que admiro. Uma pessoa que tá conseguindo correr a 5 km por hora, eu começo a correr a 10 km por hora, até eu conseguir alcançar. Ou então, essa pessoa para pra descansar. Aquela história da corrida da lebre e da tartaruga. Porra, a lebre é muito mais rata que a tartaruga, mas ela para e a tartaruga foi lá e passou ela. Tá bom? Então, não fique na estabilidade. Fique na plenitude pro resto da sua vida. Cara, quando eu comecei a educação financeira agora em 2018, eu tinha um sonho. I have a dream. Era me aposentar. Me aposentar aos 55, 50 anos. Hoje, eu sei que eu não vou mais me aposentar. Não quero, mano. Não quero me aposentar. Cara, e a grande mudança aconteceu em 2019 com a morte do meu pai. Eu percebi, eu fiz um levantamento, eu puxei pra consciência, eu percebi que meu pai quando se aposentou, ele começou a perecer. Ele começou a ficar mais lerdo, porque ele não colocou outras funções na vida dele, ele não colocou outras atividades. Ele foi ficando em casa. E aí, morreu, eu acho que até relativamente de novo, 79. Eu percebi isso, eu falei, cara, não vou me aposentar. Mas, eu vou trocando atividades. Quem me conhece, quem é próximo de mim, sabe das minhas metas 50 e 58. 50 anos, daqui a 6 anos, eu já mudo algumas coisas que eu faço. E com 58, eu mudo de novo. Mas, não quer dizer que eu vou parar de trabalhar e nem quer dizer que eu vou trabalhar que é um idiota. Eu simplesmente vou trocando atividades. De repente, eu vou tirar algumas atividades do meu trabalho e vou colocar atividades, por exemplo, de ainda mais exercício pra cuidar da minha velhice e assim vai. Então, eu acho que é importante isso. Pra mim, isso é plenitude. Eu não tenho a pretensão de chegar mais na estabilidade da minha vida. Quer ver uma coisa muito louca? Quando eu era funcionário, e já falei que isso, trabalhei 38 anos como CLT, eu só queria saber de estabilidade. E hoje, eu falo, eu não quero estabilidade. Porque a estabilidade, ela te deixa numa zona de conforto, onde até a tua cabeça pode atrofinhar. Não tô falando de velhice, vocês estão ligados, né? Bom, aí chegou na estabilidade, tu ficou ali, tá gostosinho. E aí, você começa a falar pra todo mundo, fala, cara, quem manda aqui sou eu. Você começa a entrar numa fase chamada aristocracia. Hoje em dia, plenitude tá aqui, ó. Plenitude, só foguete. Foguete não dá ré. Hoje em dia já dá ré, né? Mas vamos lá, vamos usar aquele meu todo. Foguete não dá ré. Aí você chega na estabilidade. Você fala, meu irmão, agora não tem mais foguete. Eu tenho um ônibus espacial que tá aqui, ó. Aí você começa a falar, mas, mano, quem manda aqui sou eu. Você entrou na aristocracia. Ó aqui, ó, foguete indo pra baixo, beleza? Aristocracia, começa a falar que você que manda, até o momento que você acha que as pessoas, boas, elas estão contra você. Não existe mais mão de obra boa no mundo, que todo mundo que se aproxima quer te roubar, que teus familiares estão contra você. Essa fase se chama paranoia. Por que será que a fase se chama paranoia, não é mesmo? Você entendeu? Legal. Depois da paranoia, você se define da paranoia como o quê? Como burocracia. Ó, só eu que consigo fazer os pagamentos. Galera, tem uma empresária maravilhosa, mas ela movimenta mais de, acho que, 2 milhões mensais na conta e só ela mexe na conta. Pergunto pra vocês se é paranoico ou não. Ela operou e assim que ela acordou da mesa de operação, ela pediu pra colocarem a maca ali, né? Levantarem a maca e pegar a laptop pra ela, porque ela tinha que fazer os pagamentos do dia. Entendeu a paranoia? E aí vem a burocracia. Só eu posso pagar, ninguém mais pode pagar, porque eu só confio em mim e assim vai. Depois da burocracia, irmão, caixão e vela preta, a morte vai acontecer. Então, você tem que entender um pouquinho que se você não dividir as tarefas de forma organizada com seus sócios, com seus familiares, vai dar, amor? Então, vamos pegar o de fruto de tupi, estava lá ontem. Cara, apesar de de vez em quando os dois tretarem, porque são irmãos, obviamente, um é o cara da operação, um é o cara da alimentação, fala do lar. A gente está fazendo agora duas obras legais ali e esse cara vai cuidar das obras. Fala, irmão, você é o obreiro, você é o empreiteiro da parada. E o outro é o cara dos números, do marketing, do administrativo. Então, está claro ali a atividade de fim de um e a atividade secundária do outro. E apesar do nome ser atividade principal e secundária, você não tem ali mudanças de importância nesse tipo. Entendeu pra entender? Então, essa é a pegada. Vamos lá. Outro que faz isso muito bem, o Colégio ABC. O Colégio ABC, além da Venidiana ser a diretora, a Laíte ser a mantenedora, hoje já tem, inclusive, a sobrinha da Laíte como estagiária. Aí a gente pensa em décadas de trabalho, tá? Não é meses nem anos, é décadas de trabalho. A menina tem 17 anos. Se ela quiser trabalhar no grupo, tem espaço pra caramba pra crescer. E a gente começa a dividir, inclusive, atividades muito importantes de responsabilidade para colaboradores que não são mais familiares, que estão funcionando muito bem. Bar, esquina da vila do Iago e sua esposa, eles sabem fazer a separação muito bem. Mas você acha que só você é o bonzão. E tua família ninguém presta. Porque você é o nível do deserto, né? Você é a encarnação do homem lá de cima na terra. E só você sabe fazer tudo direitinho. O impressionante é que todo mundo acha o contrário. Só você acha isso. Porque você é narcisista? Não. Porque você tem um dom. Toma cuidado, irmão. É na realidade. E muitas vezes a gente não percebe o ponto incompetente a gente está sendo achando que todo mundo é incompetente. E aí você fala, não, então eu vou provar. Vou jogar as coisas pra eles fazerem. Não é de largar, irmão. Dá trabalho ensinar. Dá trabalho bandurar. É cansativo. É pesado. Só que depois que você faz isso, é animal. Por quanto tempo eu não fiz o financeiro da minha empresa? E eu falava, cara, eu não quero passar isso pra mim. Todo amor, trabalho, velho. Hoje, eu não entendo o financeiro da minha empresa, tá? Eu tenho que perguntar pro meu sobrinho. Então, funciona muito bem você fazer isso, tá bom? Então, não de largue. Não ache que só você é o bonzão. E o terceiro ponto. Dá valor ao suporte. Dá valor ao trabalho secundário. Tem uma coisa bizarra que eu ouço muito, né? É aquela piadinha clichê. Se você não sabe o que fazer, faz administração. Que é administração de quem não tem o que fazer. Isso é a piadinha de quem não dá valor ao suporte. Mas é o que eu falo. É verdade. Se você não sabe o que fazer, faz administração. Exatamente. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe o que fazer, manda fazer administração. Por quê? Porque é uma forma ruim que as pessoas fazem a piada. Até é. Mas é uma pura verdade. Porque é o seguinte. A administração é uma das poucas, se não a única. E você pode trabalhar em outro lugar. Ah, é tua família de médico. Você não quer ser médico? Vira administrador, porque você vai poder administrar todo mundo que está nessa família de médico. Ah, é tua família de advogado. Vira administrador, você de repente vai administrar o escritório de educacia deles. Então tem muita coisa legal para você fazer e funcionar bem. Então, dê valor ao suporte. Meu irmão, eu acho que hoje, hoje eu cheguei na andropausa, porque eu ligo a condicionada e fico frio. Desligo a condicionada e fico calor. Então, eu acho que eu cheguei naquele momento. Bom, e agora nós vamos abrir aqui para entender um pouquinho como é que a gente faz essa divisão de tarefas. Primeiro de tudo, galera, primeiro de tudo, você está pensando em montar uma empresa e eu acho que esse primeiro tema sempre vai aparecer em todo lugar, que é comunicação clara e aberta. Barreto, galera, você tem que ter uma comunicação clara e aberta com todos os teus colaboradores, com todas as pessoas desse mundo. As pessoas, elas têm que entender o que você está falando. Para de ficar na entrelinhas que as pessoas não entendem, depois você bota a culpa nelas porque elas não te entenderam. A responsabilidade da comunicação é do emissor e não do receptor. Então, você tem que ser claro, mas para você ser claro, você não precisa ser mais educado. Você ser claro, aberto e falar tudo. Quando você está fazendo isso com a família, a sua preocupação, a clareza da informação tem que ser o dobro. Então, se eu vou falar de uma tarefa para uma colaboradora minha ou para uma cliente minha, eu vou falar de uma maneira clara e aberta. Se eu vou falar para minha esposa, a minha preocupação de ter uma comunicação clara e aberta é o dobro, o triplo. Por quê? Porque pode acontecer de ela não entender e aí misturar o emocional uma vez que nós somos casados. Vamos fazer uma coisa simples? Outro, ela precisava visitar uma amiga dela. Na quarta, ela me perguntou, Rafa, que hora você consegue chegar em casa? Eu falei, cara, eu vou sair de Praia Grande às 18h até às 19h, eu chego em casa. Ah, tá bom, fechado às 19h, eu vou lá. 17h40, ela me liga, eu tô no cliente, atendo, atendo o meu telefone. Ela fala, onde você tá? Eu falei, tô em Praia Grande. Ela, ainda vou me atrasar para o meu negócio, já vou falar que eu não vou. Brava. Na hora, meu sangue já subiu, porque eu tô na frente dos clientes. Eu falei, não tinha entendido, eu falei que ia ser 18h daqui, por que tá me ligando 17h40 ainda? Provavelmente a minha comunicação não foi clara. Aqui dentro, ela, cacete, ela não me ouviu, essa doida varrida, mas vamos fazer exercício. A comunicação não foi clara. Às 18h, eu saí, liguei pra ela, falei, olha, não te entendi. Eu falei, que ia sair de 18h, daqui a pouco eu tô aí, vai se arrumando. Ai, Barreto, você tá trazendo exemplo tão simplista. Irmão, você não tá entendendo, você não tropeça numa montanha, você tropeça num cascalho que tá no chão, numa pedrinha que tá no chão. São esses pequenos pedrinhas que você não dá importância que depois daquele nabo, aquele problemático que você tem. Então, comunicação clara e aberta. Ó, seguinte, eu, você, o serralheiro, e você, você vai ser o financeiro? Ah, deixa, eu cuido do dinheiro. Beleza, você entende? Ah, entendo. Dois é dois, é quatro. Não, você entende. Você sabe fazer um curso de caixa? Você sabe fazer tal coisa? Eu não sei não. Então, vai aprender. Aproveita que a gente tá na minha empresa pra aprender. Vai no Sebrae. Comprou o curso do Barreto. Rapaz, é o Barreto MGP. Segue esse cara no Instagram. compra a metodologia de gestão pragmática. Vamos fazer uma consultoria. Traz essas informações pra você que são totalmente válidas. Tá bom? Aí você vai lá, comunicou todo mundo, deixou claro, e você identifica habilidades. Barreto, tu acredita que todo mundo pode aprender tudo? Eu acredito que todo mundo pode aprender tudo. Barreto, tu acredita que todo mundo quer aprender tudo? É óbvio que não. Irmão, se tu me jogar uma documentação pra fazer, eu não vou fazer. Barreto, eu gostaria que você fosse um auditor financeiro. Não vai rolar. eu não gosto de construir documentos. Inclusive, esses dias eu estava com o Luiz da Max RH e ele fala de RH. Em algum momento eu também falo de RH. Eu falei, Luizão, qual a diferença do nosso trabalho? Ele falou, Barreto, ele lembrou um dia que eu contei pra ele. Eu tive um empresário que estava sofrendo aí com um pouco de depressão. e ele estava aparecendo na empresa. Um dia me deu uma louca. Eu peguei o carro, fui até a casa dele, toquei a campanha, a esposa dele atendeu, era 10 minutos da manhã. Falei, e aí? Ela falou, ela estava no quarto e não sai. Eu falei, então beleza, deixa eu entrar. Ela falou, melhor não, vai dar ruim. Eu falei, deixa eu entrar. Ela falou, e agora? Eu falei, agora tu sai, o bicho vai pegar. Daqui a pouco ele começa a receber uma palmada na perna quando ele olha, sou eu, o consultor dele do lado dele de cueca, mano. o susto que o maluco não toma, ele acorda, eu já falei que eu não vou. Eita boca, o consultor falou, meu irmão, bota a roupa e vamos embora, velho. Vamos no materaco, vamos fazer alguma coisa, vamos sair disso. Com toda a educação, com todo o respeito ao momento dele, tá? No bem, eu joguei um balu d'água fria dele, não era isso. E ele falou, Barreto, tu lembra dessa história? Eu falei, lógico que eu lembro. Ele falou, então, eu nunca farei isso. eu sou o cara que, por exemplo, construa o Missão e Visão e Valores, ele falando. Luiz, ele constrói Missão e Visão e Valores, mas eu não faço as pessoas viverem Missão e Visão e Valores, eu não faço os treinamentos, eu não cobro isso. Então, cara, ele é muito bom com construção de documentos, com construção de processos, mas não é o cara de pessoas, de comunicação de pessoas. Eu já sou um cara de comunicação de pessoas e não sou tão bom na construção desses documentos. Meu sobrinho, o Renan, meu sobrinho Renan nos bastidores, ele é animal. Pede para ele fazer uma live. Não é o que ele quer fazer, pelo menos no momento. Meu sobrinho, Ricardo, maluco, moleque, é bom processual. Bota para ele atender o cliente, ele quer matar o cliente. Então, você tem que identificar as habilidades. Não adianta você jogar o financeiro com uma pessoa que não suporta números. não adianta você jogar o comercial com uma pessoa que hoje ainda tem preconceito com vendas e também não gosta muito de lidar com pessoas. Você tem que identificar essas habilidades. Aí você já comunicou abertamente, já identificou as habilidades e aí sim, você define os papéis claros. Lembra que eu falei lá do plano de ação? Coloca os papéis claros ali no plano de ação. No plano de negócios, define ali e coloca o plano de negócios. Colocou no plano de negócios ou então o documento fala aqui. Irmão, você é financeiro, você tem que entregar isso. Você é comercial, você tem que entregar isso. Separa direitinho e pau, velho. Você precisa fazer isso. Organizou isso? Legal. Então, olha só, a gente já falou em comunicação aberta, aí depois você vai lá e identifica as habilidades e define os papéis claros. Quatro, equilíbrio de poder. Cuidado com desequilíbrio de poder entre os sócios. As pessoas são diferentes. Às vezes, uma começa a tomar mais o poder, começa a ser mais, mais, não forte, mas incisiva que a outra e a outra começa a se tornar quase um colaborador. É importante a gente sempre equilibrar esse poder porque é bom não só para os sócios como para a empresa. Por quê? Porque quando um começa a se sobressair nessa autoridade, ele começa a transformar a empresa numa espécie de ditadura. As decisões deles estão resolvidas. Eu cheguei numa empresa o qual, na mudança, um dos sócios colocou uma mesa só para ele. Aí a irmã falou, ah, então, mas bota uma mesa para mim aqui. Não, você não precisa. Fica tranquilo, fica lá na recepção. Você está entendendo? Ali a... Já deu para perceber ali a ditadura. Cara, não, você não tem direito nem uma mesa. Não, mas não foi só isso. Tem várias pós-operacionais. Cara, eu sei importância em um local de trabalho bem trabalhado. Eu sei o importante de você ter uma boa cadeira, uma boa mesa ou um bom espaço para você trabalhar. Você vai ser muito mais produtivo, você vai ser muito mais saudável, você vai ser muito mais criativo. Então, equilibre esse poder aí para não cometer nenhum erro. Equilibrar o poder? Seja flexível, lógico, né? Ah, mas o cara me pegou o fluxo de caixa há três meses, eu sou super flexível. Isso daí é burrice mesmo. Mas, entenda que pode existir uma espécie de transição. A pessoa, ela não é uma financeira formada, ela está aprendendo. Está com boa vontade. A pessoa não é um vendedor de 20 anos, ela está aprendendo. Está com vontade, seja flexível. Sendo flexível e tendo respeito mútuo, porque você sabe que eu sou apaixonado por empresas familiares. Vocês sabem que eu faço o possível para melhorar as empresas familiares. Vocês sabem que eu acredito muito no sucesso das empresas familiares. Mas, se tem uma coisa que azeda o pé do frango em empresas familiares é o desrespeito. Ah, lá em casa é a mesma coisa. Aqui tu só faz tudo o que tu faz lá em casa. Porra, o moleque, meu filho até é burro, né? Meu pai é uma múmia, velho pra cacete, não quer pensar em nada. Existem várias coisas ali que atrapalham a empresa. Mas tem uma coisa que, mano, eu sou totalmente tolerância a zero é para desrespeito familiar. Meus filhinhos, três anos e meio gêmeos, às vezes, eles saem na mão, velho. Na hora que eles saem na mão, eles sabem que o tempo vai baixar, velho. O tempo vai fechar feio. Eu fecho, seguro, se liga. com teu irmão, não, velho. Desrespeito, porrada, xingar, gritar, puxa, cara, teu irmão, é não. Vai lá e pede desculpa, mas eu fecho o tempo. E eu fecho o tempo também quando a Bia em algum momento vem se chatear comigo. E quando eu me chateio com a Bia e pego isso, porque às vezes eu não percebo, né? Eu sou uma anta como todo ser humano quando está emocionado. emocionado, eu vou lá e faço o possível para pedir desculpas o mais breve possível, porque eu não aceito. É tolerância zero, cara. Tem muito casamento que acontece isso. Na mesa de um restaurante, a esposa desrespeita o maior de falar, ele é porco em casa, ele não... Para que isso, cara? Tem que desrespeitar a pessoa que você ama? Então, respeito muito o tempo todo. Respeito não é negociável. Para você ter uma empresa familiar que aumente seus lucros e dê mais tempo e quadradinho para os seus donos, respeito não é negociável, irmão. É respeito o tempo todo. Legal. Bom, e se esse respeito for... Preciso de mais auxílio, além desse respeito? Mediação externa. Às vezes, você precisa de alguém de fora para olhar e falar, ó, desculpa, eu preciso meter a colher nesse assunto de marido e mulher. Eu preciso estar aqui para falar ponto para as meninas. Eu preciso estar aqui para meter esse negócio para o seu filho. Então, uma mediação externa como consultor, por exemplo, ajuda bastante. O professor, por exemplo, ajuda bastante. Mas eu não estou apenas vendendo o meu peixe aqui. Essa mediação externa, às vezes, vai ser com o gerente teu muito bom, tem alguém de confiança. Essa mediação externa, por exemplo, pode ser o teu advogado que eu aconselho que eu aconselho assim que a tua empresa estiver gerando frutos, lucros, eu acho que você precisa contratar um advogado para estar o tempo todo com você. Deixa eu explicar isso melhor. Não é tão tempo todo coladinho, mas para você ter um suporte preventivo de algum advogado. Eu tenho, Marcioli, Marcioli, sou apaixonado pelos caras e vou continuar tendo o resto da minha vida. tem vários aí que podem fazer esse trabalho para você. Contadora e tem uma porrada de gente, tá? Então você precisa ter mediação externa. Bom, vamos dar uma olhadinha se está todo mundo fazendo o trabalho dele? Você vai fazer a avaliação periódica. A avaliação periódica, esse nome é bonitinho, mas ele é muito amplo, cara. Eu não negocio análise de resultados se não for feito mensalmente. Eu, por exemplo, saí de sociedades porque a gente não tinha análise de resultados mensal. A gente tinha análise de resultados, cara, passou seis meses e teve uma análise de resultados. Dá para a gente fazer mensal? Não, então eu não sigo para trabalhar nessa sociedade. Acabou. Com todo respeito, adoro as pessoas, mas como é que eu vou avaliar a empresa se eu não tenho os resultados dela? Como eu vou perceber se eu engordei se eu não subo na balança? como eu vou saber se meu colesterol está alto, está baixo, se eu não fiz meu exame de sangue? Não funciona, a avaliação tem que ser periódica. Como é que você vai saber se aquilo que você passou para a sua irmã fazer o financeiro, ela está fazendo? Como é que você vai saber se teu tio está fazendo um comercial se você não tem os números? Então, também não é negociável a avaliação periódica. E o último, que é o gostosinho da empresa familiar, é lembrar que o foco é no objetivo comum da família e da empresa. O foco de todos os familiares dentro da empresa tem que ser o quê? Aumentar os lucros da empresa e dar mais tempo e qualidade de vida para seus bônus. Paulo, se alguém não está nesse objetivo, você tem que repensar, você tem que avaliar, conversar, trazer todo mundo para esse consenso ou às vezes até dividir essa empresa, comprar a parte do sócio, vender a sua parte. Galera, ah, mas aí terminou, não funcionou bem a empresa familiar. Funcionou pra caramba. É melhor você comprar a parte do teu irmão e a empresa continuar rodando e vocês dois se estarem numa mesa tranquilamente para almoçar? É mais fácil você vender a tua parte e fazer outra coisa e a tua família continuar coesa e a empresa continuar bem de repente com outra gestão do que você simplesmente tentar elevar uma empresa com objetivos desconexos e amanhã um amigo oculto do Natal não sabe, você mais tira porrada e bomba, você coloca uma bomba relógio para explodir todo mundo. O que eu conheço tem empresas que quebraram e que famílias que se dividiram por causa disso não está escrito. Graças ao meu bom Deus e graças à metodologia a gente está conseguindo transformar esse negócio em empresas cada vez mais fortes e famílias cada vez mais unidas. Mas você precisa tocar isso, você precisa tocar toda essa parte que a gente fala para funcionar cada vez melhor. Você diz, não, Diegão, meu parceiro, então, você precisa saber que algumas coisas não são negociáveis. Uma delas é e aí, eu vou precisar trabalhar quatro horas normais por semana e conversar com a minha esposa. E é lógico que a minha esposa prefere que eu esteja em casa com a minha família. Se você já viu, se você já leu aquele livro assim com linguagem do amor, você vai entender o que eu estou falando. Se você ainda não leu, não leia que é um livro animal, um livro muito bom. A minha esposa, o principal ponto dela de amor é tempo de qualidade. Ela quer tempo de qualidade, ela quer a gente o tempo todo junto, eu, ela, até o galho de picanha, ela se importa com isso, seja o almoço, uma janta, de manhã, ela, tempo de qualidade é muito importante. Para mim, o meu principal ponto é prestação de serviço. Eu amo servindo. Então, eu faço o possível para a vida de todo mundo à minha volta ficar mais fácil. O que eu aprendo para mim funciona, eu indico para todo mundo. Então, essas são duas formas de amar. O terceiro é presente, presentear as pessoas. O quarto é toque e o quinto é a palavra de afirmação. Então, tem gente que fala bastante eu te amo, eu te amo, eu te amo e espera ouvir mais isso. Tem gente que é toque, carinho, barra, sexo, etc. Tem gente que é presente, ganhar presente, seria presente. minha esposa é muito tempo de qualidade e eu sou muito servido. Como é que eu mostro o meu amor pela minha esposa? Eu faço o possível para ela ter uma vida mais fácil. Eu a ajudo nas atividades dela, não as atividades de casa, as atividades dela. de casa não ajuda aquelas para todas, você já sabe. Eu faço o possível para deixar a vida dela mais fácil. Só que essa é a forma que eu gosto de amar, de repente, na dela. Então, ela nem percebe que eu estou fazendo isso e ela fala, pô, será que o barreteiro me ama? Porque para ela é tempo de qualidade. É mais fácil eu não me preocupar com essas coisas de serviço e ficar mais tempo com ela. Então, toda vez que eu vou negociar, que eu vou trabalhar um pouco mais pensando no nosso objetivo, no crescimento da nossa empresa, eu tenho que negociar com ela esse tempo de qualidade. Ele não é uma coisa fácil. Eu só ganho, não é ganhar a discussão, é ganhar a oportunidade de trabalhar quatro horas mais quando ela entende o objetivo, se faz parte desse objetivo, ela se sente parte disso e fala, pô, tá bom, bora lá. Eu consegui, foi dureza, mas consegui. E aí, a gente tem um objetivo em comum. Eu quase todo dia falo dos 50 a 58. Ela sabe, inclusive, esses dias, o objetivo 50, inclusive, todo mundo sabe que eu quero comemorar meu aniversário na África há 50 anos. E esses dias eu estava falando para ela, pô, mas hoje, uma boa viagem está de 50 a 100 mil reais, cara, é muito dinheiro. Até lá, eu não vejo, porque às vezes 50 a 100 mil reais eu invisto em outra coisa. Ela falou, peraí, 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 Rafa, isso daí é teu objetivo, é teu sonho de 50 anos. Então, agora ela defende mais a viagem para a África do que ao mesmo. Você está entendendo? Por quê? Porque não é uma viagem para mim, é uma viagem para a minha família, uma comemoração animal. Então, é importante a gente entender isso. Por que tudo isso? Porque as coisas vão se encaixando cada vez melhor. Quando eu estava com o pessoal do YouTube, o pessoal falou, Barreto, a gente passou por uma dificuldade. Teve uma época em 2018 que parece que tudo dava errado. Tudo dava errado, Barreto. E a gente está até com medo, porque agora tudo dá certo. Irmão, eu acredito sim, pode ser até uma experiência de vida, mas não só isso. É porque a gente começou a construir uma coisa com tantos acertos que as coisas começam a se encaixar. Então, em 2018, tudo dava errado. Agora, tem coisa que você fala, meu irmão, não acredito. Não acredito que isso aconteceu. Não acredito que vai funcionar bem assim. Você não tem noção do poder dos resultados com o tempo fazendo coisas assertivas. Todo dia, todo dia, o irmão não acerta. Galera, eu estou tendo para me emagrecer aos 2, 3 anos, mano. batido 89 quilos, velho. Eu olhava, para eu fechar o cito, eu jogava um bumerangue, jogava um bumerangue para esse lado, ele dava a volta e eu fechava o cito. E, cara, eu estou tentando emagrecer sério há 2 anos. Eu não consigo, não vou, não vou, não vou. De uma hora para outra, eu cheguei a bater 73 quilos, eu emagreci 16 quilos, cara. Qual? Como? Eu posso ter tido umas dicas hoje disso, mas eu tenho certeza que o principal é trabalhar ao longo do tempo. Então, se você fizer isso, se você dividir as tarefas com seus sociofamiliares e organizar, você vai ver como vai funcionar bem. Ou, por exemplo, eu e meus sobrinhos, tá? Depois de algum tempo, o Ricardo é o cara da administração, é o cara que organiza a minha vida financeira inteira, é o cara que organiza a empresa inteira. O Renan é estratégico e marketing. E o Barretinho é execução, operação e comunicação. Cara, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Deu pra entender? Essa é a pegada do dia de hoje. Muito obrigado pelo dia de hoje. Semana que vem tem mais. A gente tá fazendo o possível pra trabalhar as lives terça e quinta, das sete e meia até no máximo oito e meia. Hoje eu não pude, ontem eu não pude, porque eu tava tendo uma palestra maravilhosa no colégio ABC para alunos de ensino médio sobre educação financeira. Então, eu sempre vou fazer o possível pra taqueter essa e quinta. Mas se não conseguir, eu pago a live no outro dia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo dia de hoje. Um grande abraço e valeu, valeu, valeu!